É uma reação de graças, mas eu queria dizer que eu estou muito agradecida por ter sido convidada à casa de vocês neste feriado. E eu estou muito feliz por estar apaixonada pelo seu filho. Jake, este filho. Desculpa, Warren. Tudo bem. Eu só queria agradecer por me receberem e criarem o Jake. Eu queria agradecer de coração. É, eu digo o mesmo. Exceto pela parte do Jake. Não, não, quer dizer, eu estou feliz por... Bem, eu não estou apaixonado por...